a todos vocês que vieram presidiar o evento agradecimento também aos patrocinadores Serra do Esporte, Proca Colten Correparte, Omegar Twitch, Simab, Prata Chique, Música Manifest e Boxe Trem mais uma vez então obrigado a presença de todos e até a próxima vamos nos concentrar e aplaudir e receber para a próxima luta principal dessa noite o senhor Cristiano, se põe por favor que apareça Cristiano, se põe por favor tecido você leu uma não? o senhor Cristiano, se põe por favor vamos chamar para o corner azul para a nossa luta principal hoje lembrando que temos oito rounds três minutos por um descanso no corner azul vamos chamar Liceiro da Silva Liceiro da Silva e agora vamos receber no corner vermelho Adoniso Negrete Cristiano, se põe por favor Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai Tira o caisinho Tira o caisinho Tão aí embaixo, lá já é Vai, vai, vai Tira o caisinho 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 Obrigado. 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 Obrigado.